Sara, Sara estás onde? Ah, ok, ok, vou te ligar, Sara, pera, vou te ligar agora mesmo, pera, 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 fogo, já está. Sara, estou a ligar, yeah. Isso é milagre, a mãe aparecer num direto é mesmo, pá, não sei. Mas ela já está pronta. Não vai acontecer. Mas já está a acontecer. Onde é que tu foste, mãe? Ela estava lá em cima, não comestes, pá. Não, fui cuidar da avó, sabes que eu tenho? A avó comigo eu não a posso deixar, não é? E tu, o que é que estás a fazer? Nada. Olha, eu estou aqui em casa e, olha, uma vez que vocês não estão aqui comigo, resolvi fazer aqui um direto, estou a falar com vós, quero falar com as pessoas também. Bem, ainda não, ainda não. Está com um bom aspecto. A Laura fez hoje de manhã. E a menina, como é que está? Está que fiz? Olá, avó. Ah. Olha, elas estavam a tomar banho e devem estar a chegar, acho que eu, portanto... Oh, tenho tantas saudades. Eu quero o bolo. Eu quero o bolo. Mas olha, fazemos o bolo. Este ano o bolo. A Bia está aí, já está. Baby bolo! Estão a ver, estão a ver o direto? Elas estão a ver o direto. Cucu, Bia. Ó, Bibi, manda um beijinho às pessoas. Cucu, Bibi. Não, não está, não está. Ele é um bom tipo de bebê. Manda beijinho. Manda beijinho. Bia, dá beijinho. Mua! Vai aparecer aqui, filha. Assim, manda. Mua! 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 Mas a Laura fez o bolo hoje de manhã. Portanto, daqui a pouco vou ligar para vocês. Eu já comeste? Para vocês verem o bolo. Tu vê lá, não podes engordar muito, Miquel. Coitadinho, mãe. É os anos dele. Deixou. Só uma coquinha. Sim, só um bolo. Fala assim. Mas que é uma coquinha. Pera, pera. Não podes engordar muito. Eu tenho treinado todos os dias. É verdade. Duas vezes por dia. Então treina três. Mas olha, só por causa disso. Olha, só por causa disso. Estás a brincar. Olha, a mãe nunca me disse isso. Não. Há um filho preferido. Tu não podes beber isso. Não podes falar. Não podes. Ainda bem que ele está aí. Está a serido? Não, mas a Laura também está sempre a dar na cabeça para ele não comer porcarias. É verdade. Ainda bem. Já eu. E a Bia está a ver? A Bia está lá dentro. Está a ver. Se quiserem trazer bolo, deixam a porta. Quer dizer que ela está-me a ver, é isso? Ela está-te a ver. Está-te a ver. Está a ver a Sara. Manda-me a ver. É, ela podia. Bibi, bisu. Basti, bisu a moi. Isto é o FaceTime, família. Vais dizer que a Bia já nem é o direto. Voltou-se. Nem interessa. Ninguém leva a mão. Não, eu acho, aliás, eu acho que podíamos... Se vocês querem falar em francês, a malta não vai perceber nada, não é? Olha, o melhor era entrar a minha mãe também. Era piso. A minha mãe entrar aqui era top. Não, era perigoso. Era perigoso. A mãe não diz isso. Oh, Teresa, como é que é? Alô? Alô? Eu vou tentar não me mostrar um pouquinho. Ela também está. Alá, parabéns. Também está fechada aqui. Está tudo fechada. Estou fechada. Estou de família. O quê? Não, é que realmente estar fechada durante tanto tempo com a Sara é complicado. Deve ser. Por acaso, está-me a surpreender bastante. Vou-te ser sincera. Está-me a surpreender? Não, meu amor. Está-me à espera. Olha, mas é muito tranquila, é muito tranquila. Está a cozinhar, está a comer vegetariano, está a treinar. Olha, arrumar as crianças da turma. Já o viste? Uma pessoa nova a limpar a minha casa. Ah, mãe, não tem. Hoje não, Fernanda falou. Aliás, Malta. Aqui eu não digo nada. Não, pronto. É melhor não. Maltinha, vocês já sabem que idade é que eu estou a fazer hoje ou não? Sabe que eu fui à Wikipédia. Eu acho que a senhora não sabe. 24. 20, 20, 24. Eu não acredito nisso. Eu, por acaso, ia estar a 33. Só? Ele parece que teve sim. Olha, a minha última pesquisa. Ai, é que porra. Que porra. Sabes como é que é? Eu também olho. Quando a tua irmã sai... Sara, Sara, vamos fazer assim. Vou pôr umas fotos de tuas, que eu tenho aqui uns tesourinhos também. Eu mando tu umas, Mica. Eu mando tu umas ótimas. Manda, manda. Não, mas eu sei o dia, só não sei a idade. Por exemplo, a do Miquel também não... A vida da vida é 20... Sabe da tua? A minha sei. Imagina. E a minha? A tua. É, não, 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 não. Não, Sara, Sara. É melhor não. Agora a falar a sério. Diz lá se não estás a morrer as saudades minhas. Sério. Estou. Isto é uma facada. Cada dia que passo é uma facada no meu coração. Porque, pronto, eu respiro. Miquel. Tu és a minha razão de respirar. Diga. És a minha luz. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Que é o meu mundo. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu tinha mais destas. Não, ela tem uma ótima, mas eu não vou deixar de dizer essa aqui em público. Qual é? Qual é? Não. Eu digo, eu digo. Aí, a Mica. Ok. Eu preciso silêncio, pessoal. Eu preciso silêncio. Miquel. Eu gravei o teu nome no meu coração. Para que se algum dia um intruso entrasse, soubesse que ele já tem nome. Eu avisei-te, Mica. É só isto. Não. É só isto. É só isto. Miquel, ela não está bem hoje. Obrigado. Obrigado, Mata. Elas estão doentes. Eu avisei-te. Eu estou com licenciado tempo livre para estas coisas. Mas estás porquê? Aquelas daqui um bocado não vou ter tempo. Estás porquê? Eu vou para elas a trabalhar. Mãe, vá. Vá, mãe. Vá. Olha, meu querido, mas nós, por acaso, falamos de ti todos os dias. Dos teus treinos, da tua comidinha sempre impecável. Tu és sempre tema cá em casa. Aliás, tem seguido no TikTok ou não? Tenho. Tenho. Aquela do My Neighbors. Ele, fuck you, fuck you too. Eu até me assustei e pensei, isto não é o meu filho. Não pode. Isto é uma cópia de qualquer. Não, isso não é real. Vocês estão lendo à base, por acaso? Não, isso não era real, Miquel. Não pode. Não pode. Meu filhinho? Não, meu filhinho não faz isso. Meu filhinho não faz isso. Pois não. Ok, olha, como a gente está aqui e há pessoas que querem falar contigo, não é? Certamente. Está aí, vai da gente. Estava aí a Helena Coelho. Mas olha, eu vou dar um beijinho. Aliás, a Helena Coelho estava aí. Estava aí. Estava aí. Vou ficar apanhando para falar com ela. Eu vou dar um beijinho até porque eu tenho que ficar agora. Tenho saudades de estar convosco, mas olha, tem que ser, não é? É um beijinho muito grande para vocês todos. Este ano tenho desculpa para não dar presença. Helena, estás aí ainda ou não? Acho que a Helena estava cá há pouco, não é? Ela passou, eu acho que foi o direto todo. Helena Coelho, chamada à recepção. Onde é que está a Helena? Vá, beijinhos. Aproveita este último momento também. Bisu, bisu. Faz o último, faz o último. Tchau. Bisu, bisu, vai, mulher. Bisu, bisu, bisu. Bisu, bisu, bisu.